Agora muito bem, acabaram as concertinhas, agora silêncio que se vai cantar o fado. Chico Rodeiro, forte. Então já que a noite está fria, boa noite, Solidão. Boa noite, Solidão. Vim entrar pela janela, o teu corpo de ternura. Quero dar-te a minha mão, como a chama de uma vela, dá a mão à noite escura. Quero dar-te a minha mão, como a chama de uma vela, dá a mão à noite escura. Os teus dedos, solidão, despenteiam a saudade que ficou no lugar dela. Espalha saudades pelo chão, e contra a minha vontade, lembras-me a vida com ela. Espalha saudades pelo chão, e contra a minha vontade, lembras-me a vida com ela. Só tu sabes solidão, a angustia que traz a dor, quando o amor a gente nega. Com quem perde a razão, afogamos o nosso amor, no orgulho que nos chega. Como quem perde a razão, afogamos o nosso amor, no orgulho que nos chega. Com o coração, afogamos o nosso amor, vou pedir-te sem fingir, que não me fales mais dela. Boa noite, solidão, agora quero dormir, porque vou sonhar com ela. Boa noite, solidão, agora quero dormir, porque vou sonhar com ela.